Já é de uns tempos que eu tô observando Esse maladrão pagando de bandido na quebrada Só porque fumar uns beck começou a vender uma droga Tá achando que é a prova de bala Aí malandro é melhor manter sua postura Não é só porque trampa na loja que tu é o cara De onde eu venho as coisas são diferentes Disse eu não sou conivente com essas atitudes erratas Pó parasita tá achando que essa vida vai te dar Alguma coisa mas não te agrega em nada Você dá mesmo é desgosto pra família Coitada da sua rainha chorando dentro de casa Emocionado é melhor pegar tua visão Andar no certo pra tu não se prejudicar Tu tá no crime mas saiba que o crime não é bombom Entrou agora e tá querendo se precipitar Sem visão nenhuma e quer se amostrar Até perto das crianças fumam baseado Mas tu pode falar que se você errar A cobrança vai ser feita e é de imediato Tá se achando demais, se acham mais sagaz Mas quando vê a viatura até treme na base Capaz se amostrar, faz se vangloriar Porque na cara nós conhece que é bandido fraude Então parasita é melhor separar que tá feio Sai dessa vida e vai procurar um tropo digno Porque pra falar a verdade com toda sinceridade Você não serve nem pra ser bandido Então saia dessa pra tu ver Faça por merecer porque pra Deus não existe o impossível Ele incapacita aqueles que tá afim de mudar Só pelo certo focado no objetivo Hoje sai que tu corre perigo DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas